Você não viu o que vai acontecer, né? Irmão, vamos segurar aqui pra mim não só pra me amarrar, não? Desesperado aqui, velho. Faça viatura pra caramba aqui, né, meu? Vamos passar a polícia aqui, hein, velho? Desesperado, segura e só ir firme aí, mano. Corre, negão, a polícia deu ruim, deu ruim, corre! Irmãozão, pode segurar aqui só pra me amarrar aqui, mano? Fazendo um favor. Um grazinho pra ter polícia, hein, mano? Rapaz de guarda aí, né, mano? O bagulho é louco aqui, mano. Preocupado, mano. Negão, corre, a polícia aí, corre, corre! Segura aqui pra mim não, só pra me amarrar aqui. Fazendo um favor. Rápido. Fazendo um favor. Preocupado aí. Negão, negão, a polícia deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim! Brumão. Moral de segurar aqui só pra me amarrar aqui, não? Espera aí. Fazendo um favor. Não, não demora não, velho. Segura rapidinho aí pra mim. O maior perrengue aqui, maior desespero, mano. O gászinho pra ter polícia aqui, mano. Hã? Muita viatura passa aqui, né, mano? Aqui tem bastante. Um choque, mano. Olha aí, um barulho de sirene. Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Um barulho de sirene. Nossa, negão, deu ruim, corre! Polícia tá vindo. Que aí? Hã?